Boa tarde, Oléares. Boa tarde a todos os telespectadores do programa Balanço Geral. Bom, nós estamos falando de um fato que aconteceu na Avenida Ricardo Paranjos, uma área nobre de Goiânia. Ou seja, o motorista do caminhão guincho foi para atender uma ocorrência. O que aconteceu lá, capitão? Olóares, no local foi empenhada uma viatura do batalhão de trânsito para atender a ocorrência de incidentes de trânsito. Chegando no local, devido aos danos materiais de um dos veículos, a condutora do veículo acionou o seguro. O seguro mandou esse guincheiro lá para poder recolher o veículo. Porém, assim que chegou no local, o mesmo conduzindo de forma perigosa, onde veio quase colidir com a viatura que estava no local. O policial, ao chegar perto do condutor do guincho, percebeu pelo odotírico que o mesmo estava sob efeito de álcool. Nesse momento, convidou o mesmo a poder fazer o teste do etilômetro, o qual foi recusado de pronto. E durante a consulta no M-Portal, constatou-se que esse condutor havia contra si um mandato de prisão pelo artigo 14, por posse ilegal de arma de fogo. Nesse momento, foi detido e conduzido à central de flagrantes, onde foi ratificado o flagrante tanto por estar foragido, bem como pela situação da recusa e constatada através do laudo do ML a embriaguez alcoólica. Ou seja, de qualquer forma ele seria preso, né? Ou pelo mandado ou pelo flagrante, né? Positivo. Qualquer das situações levaria à prisão em flagrante do indivíduo. Gente, olha para você ver, tem um acidente, a seguradora aciona o guincho, o guincho chega lá, poupou, o camarada estava tão embriagado que quase atinge a viatura da polícia militar do batalhão de trânsito que estava no local, né? E quando a polícia foi verificar, o camarada bêbado e, ainda por cima, comandante de prisão em aberto, né? Então, ele foi levado para a central de flagrante, capitão. Positivo. Vale assentar que esse indivíduo, quanto mais praticante na prática criminosa, né? No ano de 2019, no mês de maio, já sido preso pelo próprio batalhão de trânsito portando três armas de fogo, sendo duas delas de uso restrito. E esse indivíduo também já tem uma passagem, né? Ele é conhecido como o rei das armas. Ele tem uma passagem pela posse de 33 armas de fogo. Meu Deus, e o camarada está trabalhando num guincho, prestando serviço para uma seguradora. Meu Deus, né? Quero agradecer aqui o capitão Vilmar Cacheta, da Polícia Militar. Capitão, muito obrigado pela informação. Parabéns pelo trabalho. Oloares, a Polícia Militar, através do batalhão de trânsito, nós estamos na rua para poder dar segurança à circulação das pessoas dentro do município de Goiânia. Eu que agradeço a oportunidade de estar expondo o nosso trabalho e, mais uma vez, expondo para a comunidade que vocês podem contar com o batalhão de trânsito e com a Polícia Militar. Obrigado. Obrigado.